E aí pessoal, tudo bom? Bem, primeiramente quero agradecer a todo mundo por esse ano que acompanhou o nosso canal aí do YouTube. A gente quer agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal aí no YouTube, tá? Sendo quem é cliente, que já tem um trailer da Apollo, ou quem ainda não é cliente, que sonha com o seu trailer, que eu sei que um dia vai ter o seu equipamento, a gente quer agradecer a todos por esse ano. Que a gente teve vários lançamentos, vários produtos, novidades que a gente trouxe aí pra vocês, no meio do campismo, muita inovação nessa área de fabricação de trailer, isso é o que mais é importante, isso vem alavancando o mercado. E tudo isso vem acontecendo graças a vocês, que confiam no nosso trabalho, na empresa, na Apollo Trailer, e que a gente pode, com isso, estar executando um excelente trabalho. Afinal, o nosso principal objetivo é atender a sua necessidade, certo? Então a Apollo Trailer vem hoje aqui pra agradecer, pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo, pra todas as famílias, umas ótimas férias, que todos possam aproveitar essas férias acampando com o seu equipamento, seja ele com barraca, com trailer, com motorhome, qualquer equipamento. O importante é estar acampando e curtindo a família nesse momento. A gente quer desejar que o próximo ano seja um ano de muitas realizações, e que a gente possa ter grandes novidades e acontecimentos no nosso mercado. A Apollo Trailer já vem buscando parcerias e grandes lançamentos pro ano de 2019. Então você que acompanha o nosso canal, não deixe de assistir nossos vídeos no próximo ano, e tá acompanhando as nossas redes sociais. Vocês vão ver que a Apollo Trailer vai ter muito, muito mais novidades ainda no ano de 2019. Vai ser linha de trailers novas que vão chegar, novos designs de trailers, produtos novos, novos produtos, tecnologias novas aplicadas nos nossos trailers. Não deixe de acompanhar. Isso tudo a gente sempre vai estar mostrando pra você. Você que é o mais importante, o mais interessado, o nosso cliente, que acompanha sempre a gente em nossas redes sociais. Tá certo? Então quero desejar um abraço em nome da equipe Apollo Trailer, e todos os colaboradores que trabalham aqui com a gente, agradecer essa confiança, e que a gente possa fazer no próximo ano de sucesso pra todos nós. Tá certo? Feliz Natal, próspero ano novo, e até 2019. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.